Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família deste dia O tema hoje é Amar Minha Mãe Estamos no meio das mães, né? Encerrando aí o mês de maio Você tem amado a sua mãe? Bem, se alguém depois de uma certa idade ter completado os estudos e com possibilidade de se tornar independente Sair de casa sem gratidão, diríamos que lhe falta afeto Ter gratidão para com a sua mãe é muito importante Porque ela fez tudo por você, não é verdade? Então não se esqueça de continuar amando ela também Mas pode acontecer o contrário Se tendo possibilidade, não se esforça para deixar os pais cortando um cordão umbilical É considerado imaturo Depois de um tempo, a gente precisa criar uma certa liberdade, né? Cortar esse cordão umbilical E assumir as responsabilidades ao longo da vida Só que nem sempre a gente vai continuar morando com a nossa mãe Então é preciso não deixar de amar, mas tomar rumos da nossa vida Mas continua amando, né? Isso é o mais importante, tá bom? Então as duas possibilidades são perigosas, né? Aquela em que você sai e esquece a sua mãe é perigoso E aquela também que você não deixa a sua casa por imaturidade também Pode ser perigoso, né? Para a sua existência, né? Para a sua vida Então é preciso tomar consciência disso Que o amor é único, né? E continuar amando independente das situações Não se pode deixar de lado o zelo dos pais Os bons conselhos das mães E seus constantes sacrifícios em favor dos filhos Que as mães fazem várias vezes, né? Criando uma certa idade, precisa voar Como fazem as aves Uma vez que suas asas tenham crescido o suficiente Alcança o voo Mas a palavra de Deus não quer dizer que os filhos que se casam Devam esquecer seus pais ou abandoná-los Não se ama mais os filhos Submetendo tudo o que fazem ao critério dos pais Nem superprotegendo-os de tal maneira que não saibam voar sozinhos Esse é um critério para os pais também, né? A gente poderia amar os filhos, sim Mas a superproteção pode ser perigosa Para os filhos Então é preciso tomar consciência disso Educar para a liberdade Educar para voar E que o amor entre ambos se faça presente Responde essa pergunta hoje com a sua família Você tem amado sua mãe e o respeitado? Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E que Deus te abençoe, te proteja e te guarde Amém E aí E aí Legenda Adriana Zanotto